Fala aí galera, beleza? Vou ensinar vocês a fazer o bloqueio de aplicativos ou de determinados aplicativos na sua TV LG, beleza? Você vai acessar aqui ó, menu, engrenagem, tá? E vai vir aqui em todas as configurações, tá? Ele vai abrir esse menu aqui e você vai lá no item segurança. Aqui no item segurança, ele vai tá como desligado, você vai habilitar ele. Então, habilitou aqui as configurações e você vai vir aqui ó, bloqueio de aplicativos, tá? Ele vai pedir uma senha, tá? Caso você não tenha configurado nenhum tipo de senha, ele vai ficar com a senha padrão aqui da TV, que é 0000. Dá o ok aqui. E ele vai abrir essa listagem toda, tá? Então, você pode simplesmente bloquear tudo ou escolher determinados programas que você quer acessar, tá? Então, por exemplo aqui, né? Eu vou me encontrar aqui ó, o YouTube, né? Você vai vir aqui, bloquear, certo? Bloqueei ele, vou voltar aqui as configurações, tá ligado. Vou abrir aqui a página de aplicativos e vou tentar acessar o YouTube. Ó, ele não permite, somente com a senha. Então, se eu digitar a senha aqui, ele vai abrir o aplicativo normalmente, beleza? Então, pra voltar essa configuração é só fazer o modo inverso, né? Você vai vir aqui de novo, acessar o menu respawn, menu segurança. E pode ou simplesmente desabilitar aqui a segurança ou vir aqui nos aplicativos e, né, botar a senha e tal e tirar o aplicativo lá daquela configuração, beleza? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, já deixa um joinha aí e se puder se inscreve aí no canal pra dar uma força também, beleza? Então, valeu, um abraço! Tchau!